Música Termina nesta terça-feira o prazo para que pessoas interessadas enviem sugestões para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A entidade tem como missão apurar as circunstâncias de violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988. Desde agosto, a Comissão tem recebido sugestões que podem fazer parte do capítulo específico do relatório sobre recomendações. Nesta parte do documento, a Comissão Nacional da Verdade pode sugerir ações e políticas públicas para fortalecer a democracia brasileira e também para evitar a repetição de casos de tortura no Brasil. Os interessados podem recomendar ao Estado, por exemplo, alterações na legislação e regulamentos e também alteração nos nomes de ruas e também de monumentos, além da criação de centros de memória. As sugestões podem ser enviadas em um formulário específico disponível no site da Comissão Nacional da Verdade. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música